Então, vamos falar, vamos começar pelo fio Matrix, vamos falar sobre ele. O fio Matrix é esse fio aqui, ó, tá? Eu acho que vocês conseguem ver que eles têm pequenos furinhos, dá pra ver lá no YouTube, dá, né? Ele tem pequenos furinhos, então, eles vão, a hora que a gente insere esse fio, que a gente vai inserir, ele vem numa cânula, a gente vai inserir na hipoderme, o que que é isso? Então, pele, né, é dividida em epiderme, derme, e logo abaixo da derme, temos a hipoderme, tá? Nessa região, é a gordura superficial, é onde você vai inserir os seus fios de PDO, tá? Pra que eles fiquem mais próximos das células da derme, que são os fibroblastos, os mastócitos e os macrófagos, principalmente os fibroblastos, que vão produzir colágeno, elastina e fibrina, tá? Então, o fio Matrix, você inseriu ele com uma cânula ali na hipoderme, ele vai fazer taxia, o que que é isso? O fato de estar um fio ali, vai automaticamente chamar essas células que eu falei pra vocês, fibroblastos, mastócitos, macrófagos, para, de certa maneira, isolar isso aqui, tá? Isolar isso aqui do nosso organismo. Afinal de contas, a primeira coisa que a gente vai ter quando insere um fio no nosso organismo é uma mini inflamação, tá? Uma inflamação subclínica, pra nos defender desse fio. Nosso organismo encara isso, né? Ele precisa nos defender desse fio. Aí, ok, tá? Então, eu inseri isso aqui. Como ele é cheio de furinhos, eu vou ter essa migração dessas células... Desculpe, gente. Continuo gripado, igual a live da semana passada. A gente vai ter uma migração dessas células por dentro desses fios, por dentro desse furinho, tá? E essas células vão tentar, de certa maneira, isolar esse fio, produzindo colágeno. Como ele é um fio oco, tá? Eles vão produzir colágeno por dentro e por fora, por dentro e por fora dos buraquinhos. E isso vai conseguir que faça até certa volumização, tá? Porque ele é grossinho, então vai conseguir certa volumização. Lembra lá que eu falei? Que ele é quantidade dependente. Então, não imagine que você vai conseguir tratar um afundamento expressivo. Vamos mostrar aqui, ó. Por exemplo, a minha marionete que tá começando a ficar bem afundada, tá? Eu não vou conseguir tratar com o Matrix, tá? Eu preciso realmente investir em vários fios pra conseguir resultado, tá? Mas ele funciona dessa maneira. Porque o fio, o fio propriamente dito, o PDO propriamente dito, vai ser degradado através de hidrólise, tá? Em torno de 180 dias. Porém, o colágeno que ele forma pode ficar no seu organismo até 18 meses. Nesse caso que a gente tá falando de um fio de volumização e um fio de estímulo de colágeno, a gente imagina o seguinte, ele fisicamente presente no nosso organismo ficará em torno de 180 dias, 6 meses, tá? Lógico que não, nessa estrutura aqui, né? Ele vai se desfazendo, vai sendo hidrolisado. E o colágeno resultante desse processo todo vai ficar no nosso organismo até 18 meses. E o colágeno resultante desse processo todo vai ficar no nosso organismo até 18 meses.